Sacode o bairro inteiro, papelão do Michael Jackson, misturada com caideiro Pente do cruel, e sacode o bairro inteiro, papelão do Michael Jackson, misturada com caideiro Pente do cruel, e sacode o bairro inteiro, papelão do Michael Jackson, misturada com caideiro Pente do cruel, e sacode o bairro inteiro, papelão do Michael Jackson, misturada com caideiro Pente do cruel, e sacode o cair